Bom, nós estamos também trazendo nessa série de reportagens do primeiro toelo beneficente toda renda reversida, claro, para a boa associação dos pacientes oncológicos. Ao meu lado está o advogado doutor Robinho, presente nesse grande evento. Doutor Robinho, grande evento, solidário, sou marcando presença também. Como é que o senhor vê esse evento que está acontecendo, solidário, para ajudar todas aquelas pessoas que fazem parte desse tratamento de câncer? É de grande importância, principalmente para o nosso município. Hoje a gente tem um evento, dessa altura, voltado de forma beneficente para as pessoas. Isso só vem engrandecer e aumentar mais a grandeza da nossa sociedade. Faz que é um ponto positivo para a cidade de Itiquira. O público compareceu, prestigiando e apoiando também este evento social. É importante, né? Isso é a força do município, né? A população itiquirense hoje já entende o que é um evento importante e sempre vem prestigiando, né? Cada vez mais e melhor. Um evento de qualidade, de vida de passagem, isso é muito importante para a gente.